Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo vai ser um vídeo rápido, vai ser como substituir. Eu tenho aqui um intervalo de palavras e eu quero substituir esses pontos por ponto e vírgula. É simples, existem duas formas. Uma é o Ctrl L, que vai aparecer localizar e substituir. A gente vem aqui em substituir, localizar ponto e substituir por ponto e vírgula. Coloca aqui substituir tudo e os pontos foram substituídos por ponto e vírgula. Outra forma de fazer é vir aqui pela barra de ferramentas do Excel, localizar e selecionar. Vim aqui em substituir, localizar ponto e substituir por ponto e vírgula. Coloca aqui substituir tudo e pronto, a gente tem o mesmo resultado. Espero que vocês tenham gostado, quem puder estar se inscrevendo no canal já contribui demais para a continuidade do projeto.